Maria de Nazaré Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar E o meu coração se põe a cantar Pra Virgem de Nazaré Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Tem músicas que a gente pode cantar a vida toda Que a gente vai experimentar o poder de Deus Esta é uma música que a gente pode cantar Quantas vezes a gente puder E a gente vai experimentar essa ternura de Nossa Senhora É com muita alegria que nós estamos começando mais um programa Caminhando com Jesus nos passos da Virgem Maria Pela TV Evangelizar Queremos consagrar você Todos os teus pedidos Tudo que você vai fazer Nesta próxima semana Nós vamos entregar a ela Nossa Senhora de Pentecostes Ó minha Senhora Ó minha Mãe Eu me ofereço toda a voz Em prova da minha devoção para convosco Eu vos consagro nesse dia Os meus olhos Os meus ouvidos A minha boca O meu coração É inteiramente todo o meu ser E porque assim sou vossa Ó incomparável Mãe Guardai-me Defendei-me Como coisa e propriedade vossa Amém E olha Mais uma vez vou fazer o pedido de novo Escreva pra nós Programa Caminhando com Jesus Nos passos da Virgem Maria Caixa postal 20 548 CEP 81 810-981 Curitiba Paraná Ou ligue pra nós No telefone 041-3221-6060 Bom Diz que o bom filho Sempre retorna pra casa da mãe E do pai E eu, Frei Já tivemos a alegria De ele participar de um programa Com a gente E mais uma vez Nós temos a presença dele E é uma alegria Recebê-lo de volta aqui Frei Você que já faz parte Dessa obra da TV Evangelizar Que já é tua casa Então seja bem-vindo de novo Muito obrigado Querida irmã Zélia A você A cada um dos nossos irmãos Irmãs que nos acompanham Paz e bem É uma grata satisfação Estar aqui de volta Juntinho da senhora E da nossa querida mãezinha A Virgem Maria E hoje queremos falar Como ela é Feita a igreja A mãe da igreja E hoje Para assim bem falar Estou com o compêndio No concílio Vaticano II Este livrinho Aonde nós temos Então Este concílio Relatado Narrado Descrito Com todos os nossos Artigos De fé Da doutrina E magistério Para bem Podermos viver O cristianismo O catolicismo E assim nos diz No capítulo oitavo Da Lumen Gentium Quando Os nossos queridos Padres conciliares Ficavam pensando Mas vamos fazer Um documento Só para Maria Ou vamos colocar Maria dentro De algum documento E chegaram A resolução Pela luz Do Espírito Santo De que no capítulo oitavo Ao tratar Da eclesiologia Da igreja Ali sim Se encaixa A Virgem Maria Portanto O capítulo oitavo Da Lumen Gentium Luz dos povos Nos diz Assim No mistério Da igreja Pois também A igreja É com razão Chamada Mãe e Virgem A bem-aventurada Virgem Maria Ocupa um lugar Eminente Singular Como modelo De virgem E de mãe Crendo e obedecendo Ela gerou na terra O próprio filho do pai Sem conhecer varão Coberta pela sombra Do Espírito Santo E como nova Eva Não deu crédito A antiga serpente Mas aceitou Sem mescla De dúvida E falsidade A palavra Do mensageiro De Deus O filho Que ela gerou Foi por Deus Constituído Primogênito Entre muitos Irmãos Isto é Entre os fiéis Em cuja geração E formação Ela coopera Com materno amor Por certo A igreja Contemplando-lhe A arcana Santidade Imitando-lhe A caridade E cumprindo Fielmente A vontade Do pai Mediante A palavra De Deus Recebida Na fé Torna-se Também Ela mãe Pois Pela pregação Pelo batismo Ela gera Para a vida Nova e imortal Os filhos Concebidos Do Espírito Santo E Nascidos De Deus Ela é também Virgem Que Íntegra E puramente Guarda A palavra Dada ao esposo Imitando A mãe Do seu senhor Pela virtude Do Espírito Santo Conservava Viginalmente Uma fé Íntegra Uma Sólida Esperança E sincera Caridade A virgem Maria É feita Igreja Por quê? Porque dentro Do seu útero Ali está Nosso senhor Jesus Cristo E depois A igreja Nada mais é Do que O corpo Místico De Cristo Portanto Maria É mãe Daqueles Que são gerados Pela palavra Por este Espírito Santo É lindo De vermos Que também Ou melhor Primeiramente São Francisco De Assis Chama Maria De virgem E de igreja E é muito lindo De nós percebermos Que os padres Conciliares Colocam Maria Nesta perspectiva De igreja Porque ela também É discípula Ela também Caminha com Cristo Ela também Fez esta peregrinação E sem mancha Sem nenhum pecado Ela é a imagem Daquilo que nós Seremos Nós enquanto Estamos aqui Caminhantes Nos livrando Das tentações Dos vícios Dos pecados Caminhamos Para aquilo Que Maria Já assim O é E estando na glória De corpo e alma Como bem atesta Os documentos Da Santa Igreja Ela nos auxilia Nesta caminhada Ela intercede Por nós Basta que eu A senhora Cada um de nós A busquemos Assim estejamos Próximos dela Maria feita igreja Também nos dá Uma grande missão Porque Ao ser colocada Como a arca Da aliança Aonde está O nosso Senhor Jesus Cristo Nós entendemos Que toda a sua vida Foi devota Ao nosso Deus Toda a sua vida Foi uma abertura Para que o Senhor Assim fizesse O seu plano De amor acontecer Sem o sim De Maria Sem a sua Resposta positiva O que seríamos De nós Sem o nascimento De nosso Senhor Jesus Lembremos A irmã De que a carne De Jesus É dada Pela carne De Maria Por isso Que ela é concebida Sem nenhum pecado Pois somente Aquele Que não tem Nenhum pecado Poderia vir E nos reconciliar Mas Maria Essa jovenzinha Se mostra Uma mulher De fé Confiante Na graça De Deus E assim É igreja É imagem Da igreja E é mãe De nós Que também Somos Esta igreja E assim Irmã Como no outro Programa Eu também Quero apresentar Uma canção Franciscana Para bem Podermos Ir Selando Esta mensagem No nosso coração Um anjo Te falou Naquele dia Em Nazaré És Maria Cheia de graça O Senhor Seja escolhida O que Ele Ele nos pede Partilhar Partilhar Ser menor Irmãos Mãe da igreja Dos consagrados No Teus No Teus Em Nossa Inspiração Virgem Maria És dos anjos A Senhora És a Virgem Feita Igreja Escolhida Do Senhor Ouvir Ouvir Atenta Santa Mãe Imaculada Estes Filhos De Francisco Que esperam Teu Favor Virgem Maria És dos anjos A Senhora És a Virgem Feita Igreja Escolhida Do Senhor Ouvir Atenta Santa Mãe Imaculada Esses Filhos De Francisco Que esperam Teu Favor Francisco de Assis É um Homem Que Não tem Nem o que Dizer Dele Porque Ele é O Santo Do Santo Jesus Eu creio Que Teve Uma Alegria Tão Grande Por Francisco De Assis Nascer E existir Se a gente Realmente Quer se Aproximar Mais De Deus A gente Precisa Olhar Muito Para Francisco De Assis Que Nos ensina A viver Uma vida Totalmente Espojada De tudo Que é Dessa Terra E viver Uma vida Muito Íntima Do Sagrado Então Creio Que Vocês Que têm Essa Graça De Ter Ele Na Frente E Ele Também Francisco Também Era um Homem Muito Apaixonado Por Nossa Senhora Então Nós Vamos Sair Para o Nosso Intervalo Já Vamos Voltar Com Testemunho Do Frei Depois Nós Temos Momento De Oração Fique Aí Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Tchau É uma alegria poder estar de volta com você. E olha, a gente está de volta e já fazendo um pedido, porque eu amo fazer pedido, não só para Deus, mas para você também. E o meu pedido é, ajude a nossa TV a evangelizar. Ajude a gente a evangelizar. E claro, as contas vêm, a gente precisa do dinheiro para pagar. Então, a gente pode ajudar, claro, rezando, que é maravilhoso. E nós precisamos muito da oração, mas nós podemos ajudar também com um pouquinho do nosso dinheiro, já é o suficiente para Deus fazer o milagre. Ah, irmã, não recebi ainda, não sei o que fazer com o dinheiro. Você sabe agora, você vai dar uma direção. Tira o teu dízimo, leva para a igreja, tira a tua parte, ajuda a TV a evangelizar. E eu tenho certeza que não vai te faltar. Pelo contrário, Deus é tão bom que Ele vai fazer só com que tudo que você tem prospere ainda mais. Então, é muito simples para você ligar. Liga no 041-3221-6060. E olha, eu que vivo da providência de Deus todos os dias, como é maravilhoso quando eu encontro esta providência através das pessoas. A gente experimenta Deus, o amor dEle. E como é maravilhoso quando a gente pode também distribuir com quem não tem. E é isso que nós precisamos fazer da nossa vida. Um palco onde Deus seja louvado, adorado e amado. Então, nós queremos ouvir seu testemunho, Frei. Você já deu um testemunho? Nós queremos ouvir mais um testemunho. Mais um testemunho que também é muito marcante. Nossa Senhora é muito presente na minha vida, na vida da minha família. E acontece que a minha mãe e o meu pai são concursados da prefeitura. E sempre, então, trabalham naquilo que são designados. Serviços gerais, trabalho de manutenção e assim por diante. A minha mãe, até antes da pandemia, trabalhava numa creche. Numa creche. E depois, um pouco antes da pandemia, ela veio trabalhar no posto central da cidade. Cidade de Siquira Campos, onde meus pais residem até os dias de hoje. E onde foi o florescimento da minha vocação. Mas quando houve o início da pandemia, continuou naquele posto central da cidade. Quando veio o meio da pandemia, começaram-se a criar alguns centros no Paraná. Para se cuidar das pessoas que estavam com a Covid-19. E na minha cidade não foi diferente. Foi escolhido um local, onde era chamado o centro da Covid. Mas para se trabalhar neste local, sorteavam os funcionários. E assim foi feito. A minha mãe já estava muito temerosa. Não queria. De jeito nenhum. Mas acabou que pelo sorteio, ela foi escolhida na sorte para ir neste posto do centro da Covid. Acontece que a minha mãe aumentou uma certa paranoia. Um certo medo. E com razão. Com razão. Como ela trabalhava na questão da limpeza. Toda vez que se confirmava um caso de Covid-19. As mulheres, os homens que lá estavam. Redobravam a limpeza. Sabendo que naquele local estava uma pessoa contaminada pela Covid-19. E eles se utilizavam de roupas que verdadeiramente pareciam aquelas roupas de astronautas. Minha mãe até mandou uma foto. Um dia eu falei, misericórdia, o que é isso? Porque toda encapotada assim, de cima a baixo. E ela com medo, com medo. Tudo bem. Vai um tempo, vai mais um tempo. E a minha mãe começa a ter alguns esquecimentos. Dá um branco nela. Dá um branco daqui, um branco dali. Mas acha que é normal. Até o dia que ela foi numa padaria para comprar alguns pães, doces e tudo mais. Quando ela chega na padaria, não sai a fala. Zerou. Tiveram que ligar para o meu pai. Para o meu pai vir até ela. Porque ela não conseguia falar. Mas passado meia hora, ela voltou. Ela disse que deu um branco muito forte nela. Então logo o meu pai se preocupou em levá-la ao médico e tudo mais. Só que ainda não tinha consulta naquela semana. Precisaria ser somente daqui duas semanas. A gente bem conhece o nosso sistema de saúde, infelizmente. E nesse íntere de tempo, na verdade, três dias depois que eu voltei de férias. Que eu estava com eles no mês de julho. No dia 15 de julho, o meu pai saiu para trabalhar. Normal, como todas as manhãs dos dias do seu trabalho. Mas lá no seu trabalho, ele recebeu um telefonema. Que era do posto da Covid, perguntando. Mas, onde que está a Cristina? E meu pai disse, ué, mas ela não foi trabalhar? Não, ela não apareceu aqui. Imediatamente, o meu pai correu para casa. Porque ele ligava, minha mãe não atendia. Mandava mensagem, minha mãe não respondia. Quando ele chegou em casa, a minha mãe estava sentada na cama. Com o lado direito paralisado. Olhando para frente, sem dizer uma só palavra. Ela tinha sofrido um acidente vascular cerebral. Um AVC. O meu pai, então, prontamente correu com ela para o hospital. E dali já foram para outra cidade vizinha. Porque já fazia mais de duas horas que tinha acontecido aquele AVC. E o desespero tomou conta. Eles não queriam falar nada para mim. Mas aí a minha irmã me mandou uma mensagem durante a tarde. Dizendo que estava buscando falar com todo carinho comigo e tal. Mas aconteceu que a mãe sofreu um acidente vascular cerebral. Tá. Eu, na hora, também fiquei sem chão. Sem chão. E ainda mais sem chão. Ao saber que o lado direito dela não se movia. E que ela não falava. Isso era 15 de julho. 15 de julho. Sabe quando é meu aniversário? 18 de julho. E a primeira coisa que vinha na minha cabeça é. Eu não acredito que eu não vou ouvir a voz da minha mãe. No dia do meu aniversário. Eu não acredito que isso está acontecendo comigo. Não acredito. E começou aquela revolta interior. Mas confiante que ia dar tudo certo. Com as medicações, com o médico e tal. Quando eles voltam do médico, meu pai me liga. E então ele conta toda a história. Como eu já narrei aqui para vocês agora. Mas o médico disse que ela provavelmente voltaria a balbuciar palavras. Entre seis meses a um ano. E falar, quem sabe, dois anos. Logo eu pedi para o pai então. Para levar na psicóloga, psicopedagoga, fonodióloga. O que quer que seja. E o pai já disse que no dia posterior. No dia 16 de julho já estava marcado. Irmã Zélia. Eu nunca tive uma noite tão mal dormida na minha vida. Dia 15 de julho. No dia 16 de julho eu acordei com aquela certeza no coração. Eu vou pedir um tempo da formação dos freios capuchinhos. Vou parar os estudos. Vou para casa. Ficar com eles. Porque eu tenho meu pai e a minha irmã mais nova. A Ketori. E eu só pensava naquilo e não conseguia pensar em mais nada. Aí a minha irmã me ligou. Antes do almoço. Dizendo que eles tinham conseguido a fonodióloga. Para cinco da tarde. Daquele dia. Então eu só pensava em chorar. E rezar. Eu moro ali no convento Nossa Senhora das Mercês. Aqui na cidade de Curitiba. Onde tem uma imagem belíssima de Nossa Senhora. E eu cheguei. Muito, muito, muito triste naquela igreja. Sozinho na igreja. Porque a igreja estava fechada. Entrei. Sentei no primeiro banco. E olhava para Nossa Senhora. E hoje eu rezo esse terço com devoção forte. Hoje eu rezo confiando que a Senhora vai me escutar. Hoje que é dia de Nossa Senhora do Carmo. Dia 16 de julho. A Senhora vai me escutar. Eu sei que a Senhora vai me escutar. E eu rezando. Rezando, rezando. Isso era pela tarde. Aí nós fomos para a oração. E nisso. A minha mãe. Foi na fonodióloga. E daí então a minha irmã me mandou uma mensagem. Dê. A mãe foi na fonodióloga. Mas fez todos os exercícios. E não fala. Não fala. Não fala. Isso eles estavam saindo da fonodióloga. Depois de uma hora. Provavelmente era sete da noite. A minha irmã tenta me ligar várias vezes. Mas eu não vi o celular. Acontece que quando a minha mãe voltou para o carro. O meu cunhado foi brincar com ela. E ela começou a balbuciar palavras. Sem ninguém entender nada. Chamaram a fonodióloga. E a fonodióloga ficou boba. Porque. Não tinha nada. Não saía som. A minha mãe. Voltou a falar. Um dia depois desse AVC. Quando o prognóstico era um ano. Dois anos. Por intercessão. Da bem-aventurada Virgem Maria. Do título de Nossa Senhora do Carmo. Porque era o dia dela. Era o dia dela. E isso fomentou ainda mais. A nossa fé. O nosso amor na mãezinha. Tanto é que. Toda vez que a minha mãe me manda mensagem. Que Deus e Nossa Senhora te abençoe. Que Deus e Nossa Senhora te acompanhe. Sempre a mãezinha está junto. E ela não nos deixou perecer também. Neste momento de muito sofrimento. Até porque. Eu disse para ela assim. Teu filho me chamou. Eu estou aqui. E eu confio plenamente. Que vocês podem cuidar deles lá. Eu não preciso sair do seminário. Para ir lá com eles. E a graça aconteceu. O dia 16 de julho. Frei. É o dia da Nossa Senhora do Carmo. É um dos dias que eu mais tenho testemunho. O que eu rezo nesse dia é incrível. Como que Deus faz milagres no dia 16 de julho. Dia da Nossa Senhora do Carmo. É muito forte rezar nesse dia. Nós vamos sair para o nosso intervalo. Já vamos voltar daqui a pouquinho. Para rezar. Diante de todo esse testemunho. Quantas pessoas precisam da nossa oração. Quantos doentes. Quantos que tem AVC no dia de hoje. Então nós vamos rezar por você. Já voltamos. Fica aí. Sou todo teu, amado. Sou todo teu, Maria. Sou todo teu. Guarda no céu o meu lugar. Sou todo teu, Maria. Estamos de volta com o nosso programa Caminhando com Jesus nos Passos da Virgem Maria Pena TV Evangelizar. Nós queremos agora neste momento que você traga tua carteira de trabalho. Fotografia. Tudo que você queira. Oração. Nós vamos rezar por você. E nós vamos fazer esse momento cantando. Tu és o Deus dessa terra. Tu és o rei desse povo. Tu és o Senhor da nação. Tu és o Senhor da nação. Tu és a luz deste mundo. Esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és o Senhor da nação. Tu és o Senhor da nação. Tu és o Senhor da nação. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Ninguém é como o nosso Deus Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer neste lugar Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer neste lugar Declare isso dentro da tua casa agora Como um profeta do Senhor Você foi ungido, marcado Para ser profeta do Senhor Pela força do batismo Você tem dentro de você uma fonte Inesgotável do poder Da graça de Deus Por isso agora levante a tua voz Sem vergonha Vai orando Vai pedindo ao Espírito Santo Vai pedindo agora o que você deseja Ele te escuta, Ele nos escuta E neste momento permita com que teu sofrimento Com que a tua cruz Com teus problemas, tuas dificuldades Seja ofertada ao Senhor Ao Senhor Jesus O Deus Todo-Poderoso Senhor, eu te peço agora Fortalecei os teus filhos Pelo teu soberano poder Revesti-os da tua armadura, meu Deus Fazer com que Nesse teus filhos hoje, Senhor Jesus Caminha um caminho com segurança Tira, Senhor Tira eles daquele caminho errado Desse caminho, Senhor Que vai trazer somente trevas Tira, Senhor Abra a visão Traga uma visão nova Pelo poder do teu nome Pelo poder da tua cruz Nós te invocamos agora, Senhor Tu és o Rei, Jesus E nós clamamos Porque cremos Grandes coisas estão por vir Grandes coisas vão acontecer neste lugar Tira, Senhor Tira, Senhor Nós clamamos Um tempo novo Sobre a nação brasileira Nós clamamos Um tempo novo Sobre todos os estados Cidades do nosso Brasil E nós clamamos Um tempo novo Um tempo de avivamento Um tempo de homens e mulheres se levantam como profetas e profetistas essa nação, a nação brasileira, Senhor que jovens, crianças, homens, mulheres, idosos sejam restaurados, remigorados pela força do Espírito Santo que nós possamos tomar como escudo a palavra de Deus que nós possamos tomar como escudo o Santo Rosário nós clamamos, Senhor, esse tempo novo acende a chama da esperança em cada estado brasileiro Senhor, Tu tens esse poder, derrama agora, Senhor Jesus derrama agora, Senhor, uma bênção da providência toda providência, Senhor, sobre Teus filhos que agora sofrem, Senhor, que estão agora sem dinheiro até mesmo para comprar comida, Senhor venha trazer a providência, Senhor Tu és o provedor e eu creio, Senhor, que o Teu amor é grande é muito grande e o Senhor lhe traz a visão de Ezequiel 37 quando ele caminha no vale de ossos, Senhor e Deus diz, caminha, caminha, Ezequiel mas profetiza o meu Espírito porque é do meu Espírito, de nada vale a carne de nada vale o osso, se não tiver o meu Espírito e nós queremos levantar as nossas mãos e a nossa voz por todo o povo de Deus homens, mulheres, sacerdotes, religiosos que sejam restaurados que tenham vida, que recebam o Espírito Santo de Deus vem Espírito Santo, levanta homens e mulheres que são agora verdadeiros homens e mulheres que caminham rumo ao céu homens e mulheres vitoriosos por carregar o reino de Deus dentro de si toda doença, Senhor toda doença de perturbação perturbação no sono toda raiz de insônia noites mal dormidas, Senhor liberta a mente do Teu povo a necessidade de uma libertação na mente da negatividade, Senhor liberta a mente do Teus filhos agora nós damos espaço nós damos liberdade, Senhor pode agir, pode transformar pode mexer nós te damos liberdade pois a Virgem Maria está intercedendo por nós este momento nós te entregamos todo esse sofrimento toda essa angústia tudo está contigo, Senhor transforma-nos revigora-nos ajude-nos, Senhor, nessa missão de sermos Teus sinais de amor mas para isso que tenhamos o pão na nossa mesa que tenhamos a nossa dignidade respeitada e assim possamos todos os dias proclamar a Tua verdade proclamar a Tua bondade em todos os lugares onde quer que nós estejamos nós abrimos o nosso coração nós abrimos a nossa vida para o Senhor vir e ser o tudo em nós toca na nossa juventude, Senhor toca agora faça com que a nossa juventude sejam embriagados pelo Espírito Santo que eles desejam ardentemente uma busca, Senhor uma busca do reino de Deus eu te peço agora, Espírito Santo toca na voz de cada filho Teu para que saiba falar, Senhor com voz de profecia nós te pedimos agora, Senhor cura jovens que estão na dependência do álcool e da droga liberta agora, Senhor arranca essas pessoas do vício, Senhor tira agora, transforma, Senhor as famílias liberta os lares, Senhor transforma casas, Senhor escuras, sombrias traga, Senhor luz muita luz e a luz do Espírito invade o quarto escuro e você, jovem que apenas escuta você não nos vê você apenas nos escuta a força do Espírito Santo entra em cada festa da porta do seu quarto agora receba a luz do Espírito receba a vida do Espírito não mais a morte mas a vida o Senhor ressuscita os teus sonhos receba em nome de Cristo ressuscita, Senhor, esses sonhos ressuscita, Senhor, a esperança você que hoje decidiu morrer o Senhor me mostra claramente você hoje acordou e você decidiu que hoje você vai morrer o Espírito Santo está falando com você você não vai morrer eu proclamo eu lanço uma palavra de bênção sobre você você não vai morrer eu uso da palavra de Deus do Salmo você viverá para narrar as obras do Senhor Deus vai escrever um novo histórico de amor na tua vida Ele é mais forte do que o desejo de você querer morrer e tudo aquilo que era uma brecha que você estava dando para Satanás reinar na tua vida Ele está sendo esmagado agora pelos pés bendito da Virgem Maria Ele não terá poder sobre você a tua vida, a tua alma é pertença do Espírito Santo é pertença da Virgem Maria Nossa Senhora vai esconder você debaixo do manto dela e o inimigo nunca mais vai te ver Ele cegará, Ele será cego Ele terá uma visão cega em nome da Santíssima Trindade eu lanço uma bênção sobre você em nome de Jesus essas vestes de luto o Espírito Santo tira agora e coloca uma veste de salvação vai louvando, vai bendizendo Senhor e cante mais uma vez grandes coisas estão por vir grandes coisas vão acontecer neste lugar eu creio Senhor eu creio, eu vejo eu creio grandes coisas grandes coisas estão por vir grandes coisas vão acontecer neste lugar grandes coisas estão por vir grandes coisas vão acontecer neste lugar obrigado a você que esteve com a gente obrigado ao nosso freio que Deus possa te abençoar sempre a sua comunidade, a sua congregação e obrigado a nossos músicos a todos que trabalharam com a gente que Deus abençoe você até a próxima semana com a graça de Deus grandes coisas estão por vir grandes coisas vão acontecer neste lugar grandes coisas estão por vir grandes coisas vão acontecer neste lugar e aí o que a gente vai fazer o que a gente vai fazer